Olha lá a sala de cinema quase lotada para Orphan 2, A Origem, vamos lá! E então pessoal, estou aqui saindo de Jatubá, Pernambuco, onde eu moro, para Paulo Afonso na Bahia, para o cinema, para ver a grande estreia Orphan 2, isso mesmo galera, A Origem, então galera, bons sustos! Se você não é Esther, quem é você? Então galera, eu recomendo, dou nota 8.5 para o filme, porque só teve essa ressalva, então galera, se curtiu esse vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal, valeu galera, até o próximo vídeo e vá ao cinema e bons sustos! Tchau! Tchau!